Galera, o seguinte, isso aqui é o Rio Negro, esse aqui é o nosso barco de pesca, esses são os peixes que a gente pescou nessa viagem agora, hoje são 8 de outubro de 2011 e quero mostrar para vocês essas imagens dos nossos peixes, aqui tem todos os tamanhos e a maioria tucunaré que é a nossa especialidade de pescaria, tem mais alguns diferentes, e aqui como vocês podem ver, tem peixes de todos os tamanhos e tipos, esses são os maiores, pego pela equipe que deu muito trabalho com certeza, mas acima de tudo deu muita satisfação, um prazer que só sabe quem sabe pescar, quem gosta de pescar, quem vive disso como um hobby, é o nosso caso, esse rapaz aqui de Flamengo, essa camisa sabe como é que é né, me perdoar, Flamenguista, aqui o Zé, parceiro, esse é o Bibi, outro parceiro, esse sou eu, queimado de sol, mas assim mesmo, e feliz, e agora deixo com vocês aí essa imagem final, antes de desligar, para dizer o seguinte, é muito gostoso, 3 dias navegando e pescando, e o resultado é que é isso, vou dar um arrasante aqui para vocês, mais uma vez, verem o que temos de bonito, prazeroso, isso é um verdadeiro hobby gente, não tem nada de profissional aqui, nós três adoramos peixe, adoramos pescar, adoramos estar por aí, e é isso.